Enquanto tem a gente que não tá aqui, eu tô aproveita pra dormir, né, safadinho? Safadinho, ó! Tá dormindo aqui, galera, mas aí eu esqueci completamente que ele tava aqui Fui vir aqui pegar a câmera, né, no caso Esqueci que ele tava dormindo também, desculpa, Chequinho Ai, Chequinho dormindo Mas brincou hoje o dia inteiro, né? Ai, tá me lambendo, por que que me dá? Ei, que lindinho, ó que coisa gostosa, mano Patinha gostosa Ah, ele... Vocês veem normalmente Os nossos cachorros sem comida, né? Tipo agora que tá sem comida ali Mas é o seguinte, a gente... A comida pra eles de manhã, de tarde, acho Não sei quem não tá comendo aqui de tarde Acho que é o shake, porque ele tá ficando muito gordo E de noite, né, no caso, três refeições Meu Deus, é difícil fazer isso Três refeições, no caso, né, gente? Então, eles tão comendo bem, tá? Fiquem tranquilos Eles tão comendo muito bem Tá até gordinho, né? Coisa gostosa, mano O pessoal tem uma agonia quando eu pego ele assim, ó, velho Porque eu penso que eu tô machucando Mas eu não tô não, né? Olha que coisa linda, velho Coisa gostosa Vou falar a verdade Eu nunca tive um cachorro Pequeno Eu sempre tive um cachorro grande Aqui no meu canal, ó Na minha casa Até porque tem dois cachorros grandes lá em casa, né? Que isso? Tá fazendo um barulho muito estranho aqui, mano Tá aqui no quarto da Autêntica, aliás, né? Porque a câmera fica aqui Pautar o vídeo do Apê Muito Louco No caso, gente Eu tô fazendo vlog agora, né? Sabe por que eu tô fazendo vlog? Tchau, Sheik Dá tchau pro pessoal Pede pra eu dar like no vídeo, vai? As voltas do vlog aqui no canal Ele é muito feio, mano Tadinho Mas ele é um feio, bonitinho Olha, olha Magro, né? Meu Deus do céu Esse aqui, como é que eu vou passar aqui? Beleza, tá escuro Desculpa, gente Mas o que eu queria realmente falar aqui No vlog de hoje É que eu tô voltando a postar vlog aqui no canal Você lembra que eu postava dois vídeos por dia? Um vídeo de Minecraft ou de outro jogo E um vlog? Então, vai continuar assim Peço desculpa por esses dias estar saindo só um vídeo, né? No caso Porque, sei lá, mano Eu fiz merda Na minha vida Não coisa ruim Tipo, de parar de gravar Esses vídeos que estavam saindo Eu já tinha gravado faz um bom tempo Aí eu fiquei sete dias sem gravar E tipo, eu perdi a manha Porque quando um youtuber para de gravar Ele perde muita manha, velho De fazer vídeo De editar nem tanto Porque a gente edita mais do que grava, né? Fica mais tempo Editando do que gravando No caso Eu tô fazendo de chata Não pense que eu tô fazendo outra coisa Ok? Então Eu vou voltar a fazer Oh Droga Eu vou fazer Vou voltar a fazer vlogs, né? Então se você gosta de vlog aqui no meu canal Que eu chamo carinhosamente de vlogete Pra quem não conhece Esse Mene É meu Ninguém rouba mais Ok? Obrigado, gente Obrigado Vamos fazer café aqui, ó Já mostrei no No vídeo eu dou a pena Então eu não vou precisar mostrar como é que se faz Eu só vou ficar falando com vocês Enquanto eu faço essas coisas aqui, gente Então eu peço a ajuda de vocês Com os vlogs voltando E também ajudando o canal Porque Tipo, depois que acontece, né? Ok, agora tá esquentando E eu esqueci o que o Kiko estava falando, gente Desculpa Mas é Eu realmente esqueci Tá, tô fazendo besteira aqui Ok Tá tudo certo? Então Eu vou voltar Fazer o vlog Eu vou me recapitular, tá? Desculpa Eu me empolguei Acabei falando besteira Vou voltar a postar vlog Então eu espero o apoio de vocês E depois que acaba o feriado de vocês Assim, da escola O YouTube fica muito difícil Para os YouTubers Porque nas férias É view direto E tipo, tem muita gente Ganhando views E depois que acaba as férias Fica muito ruim Para os YouTubers, né? Tipo, a gente diz até Se prepara Que o mês que vem Vai ser tenso aqui no YouTube Porque acaba As views das férias, né, gente? Então eu espero o apoio Ai Machuquei, gente Machuquei Caraca, mano Sou muito boa Então eu espero o apoio de vocês A essa hora eu tô gravando Tipo, duas horas da manhã Tenho que acordar Às nove Então eu tenho que editar esse vídeo ainda Upar Fazer thumbnail Para depois ir dormir Porque amanhã é um longo dia, gente Uh Ah Verdade Eu quero já aproveitar esse vídeo E dizer que eu estarei na Age Campinas Em Campinas, né? Se não seria outro nome Ou idiota Né? Seria Vai ser em Campinas Só que eu vou só No dia 13 Domingo, no caso, né? Vai ter Minting Crit Não sei como funciona essa parada De Minting Crit Acho que o cara vem Tirar foto comigo Acho que eu já fiz isso uma vez Mas eu não sabia que era esse nome, né? Então, gente Eu vou deixar esse blog por aqui Só queria deixar alguns avisos Aliás, tá rolando uma série no meu canal também Chamada Vida de Inseto Caso você não conhece Então Vai lá Assista Tá aí no canal Tem Uma playlist Aí embaixo Talvez se eu me lembrar, tá? Voltei no meu canal E você pode ver Acabou o chá E acabou o vídeo Muito obrigado por ter assistido até agora Não se esqueça de avaliar o vídeo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.